Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos para a aula. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre ortografia. Nós vamos trabalhar aí algumas dicas de ortografia, que seria da utilização do U e o L ou do AM e o AM, que são verbos. E a gente vai fazer a análise de escritas. Bom, Pró, ortografia, o que é ortografia? O que ortografia? Ela estuda a forma correta de escrita das palavras da nossa língua, né? Ela significa, ela vem do grego aí orto, que quer dizer correto, e grafo significa escrita. Então, escrita correta. Ela se insere na fonologia, no estudo dos fonemas, dos sons, né? E também com o conjunto da formofologia, que é a forma como é escrita, composta aquela palavra. E também a sintaxe, né? Que são as partes que compõem a gramática, se trata de substantivo, de verbos. Então, a gente vai estudar a forma correta de se escrever uma palavra. E essa forma de se escrever a palavra de forma correta, muitas vezes vai depender do contexto em que essa palavra, ela está inserida. Como é o caso disso que a gente vai estudar hoje, né? Dos verbos, por exemplo, terminados em am e am. Isso, a palavra, né? Existe, pode existir a palavra com am e a palavra com a otil. Porém, dentro de um contexto, pode-se exigir um tipo de escrita, né? E, sendo que a outra ficaria errada aí dentro deste contexto. Por isso que a gente tem que utilizar, além de estudar o fonema, a gente estudar a morfologia, a composição dessa palavra, e a gente estuda também a sintaxe, né? As partes que vão compor, neste caso, a gramática, em que parte ela vai estar inserida, como ela pode ser classificada gramaticamente, para que a gente saiba como escrever. E é interessante que a gente crie estratégias, né? Para poder melhorar aí a ortografia do nosso português. Como? Que estratégias a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o dicionário para verificar a ortografia das palavras e assim a gente vai memorizando e vai aprendendo a escrever de forma correta. A gente pode treinar a nossa escrita, né? Escrevendo, você também aprende aí a ortografia das palavras, que é uma das técnicas mais eficazes, né? A gente pode também fazer uma avaliação do nosso erro, para que a gente possa entender aí a origem deles, né? E revisar atentamente aí todas as regras gramaticais básicas do português. E a leitura também vai auxiliar, vai ajudar vocês aí a melhorar a sua ortografia do nosso português. Então, vamos começar com leitura? Como eu disse para vocês, a leitura, ela auxilia, ela ajuda bastante nessa questão da parte ortográfica também. Então, vamos começar com leitura. A fiandeira preguiçosa, um conto de fadas dos irmãos Wynne. A muitos, muitos anos, vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer, não acabava nunca o trabalho. E se, acaso, punha-se afiar, não dobrava o fio, deixando todo embaraçado. Certo dia, em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe, dizendo como queres que dobre direito o fio, se não tenho a dobradura? Seria melhor que posses arranjar um pau e me fizesses uma. Se é só isso, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher, então, receou que ele, de fato, encontrasse o pau e fizesse a dobradura, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou um pouco e logo teve uma boa ideia. As escondidas saiu atrás do marido na floresta e, quando o viu, trepado numa árvore, a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita e a ocultava toda e de lá gritou. Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem. Sempre corre. Ouvindo isso, o homem susteve, amachadinha, enfiou e ficou a pensar no que poderia significar. Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se. Voltou ao trabalho, mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando. Quem corta o pau para a cadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem. Sempre corre. Ele, então, ficou com medo, realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha decidido a continuar. E, pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar. Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem. Sempre corre. isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e, mais que depressa, voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo o mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala onde ela já estava, já se encontrava, esta com o ar mais inocente deste mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe. Então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que se tinha passado na floresta e, desde então, não fez mais missão a adobadora, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Oh, mulher! Resmungou ele. É uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Ela respondeu, sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma adobadora, vai postar-te lá em cima do sótão e eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso e tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazendo a meada. Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse, agora que fizemos a meada, temos que prevê-la. A mulher alarmou-se, mas disse, faremos isso amanhã cedo. Enquanto isso, ia pensando numa forma artimanha que a isentassem de trabalhar. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu o fogo sobre o caldeirão, mas ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. Em seguida, foi ter com o marido que ainda estava na cama e disse-lhe, eu preciso sair um pouco, levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e presta bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era de veras perversa. E aí, você conhecia esse texto? Já tinha ouvido falar nesse texto ou já tinha lido esse texto? Que gênero textual é esse? Logo no início, a gente viu que se trata de um conto de fadas dos irmãos Gwyn, né? E vocês já ouviram falar nos irmãos Gwyn? Se vocês não ouviram, procuram aí outros textos. São textos maravilhosos, certo? E hoje nós iremos estudar ortografia com base nesse texto. Para isso, observem aí esses trechos. Olha o primeiro trecho. Observe as palavras aí que estão grifadas, certo? As palavras que estão destacadas, perdão. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em enfiar. Aí nós temos as palavras em destaque. Tratou, vestiu-se, olhou, viu, perdeu, ficou, falou. Essas mesmas palavras estão gripadas aqui no trecho número 2, que é o mesmo texto. Porém, as palavras estão escritas de forma diferente. Tratou, está com L, vestiu-se com L, olhou com L no final, viu com L no final, perdeu com L no final, ficou com L no final e falou, está aí com L no final. Qual dos dois trechos está escrito corretamente? O primeiro texto, que é com U, ou o segundo trecho que estão escritas as palavras com L? O que vocês perceberam aí de diferente entre essas palavras? Nós temos palavras que finalizam e terminam com U e outras terminam com L, né? Qual que estaria correta? A que termina com U ou que termina com L? O correto dessas palavras é elas terminarem com U, né? E vocês sabem utilizar o L e o U de forma correta? Observe a escrita correta das palavras, Tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou, falou. O que essas palavras têm em comum? Essas palavras, além delas terminarem todas com U, se tratam aí de verbos que estão conjugados aí na terceira pessoa do singular e está no tempo que é pretérito perfeito do indicativo, que é o passado aí do indicativo. Na hora da escrita é comum as dúvidas surgirem, por exemplo, que letra eu vou utilizar para não errar? A letra U ou a letra L? Por isso é preciso que a gente esteja atento aí às regras. É importante a gente pensar em qual a classe gramatical que essa palavra, ela pertence. Se for um verbo e ele estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como aconteceu com essas palavras aí, ela deve ser escrita com a letra U. Cantou, falou, comprou, resolveu, dançou, todas escritas com a letra U. Pois é a desinência dessa terminação dos verbos para esse tempo, né, que é o pretérito perfeito do indicativo, para essa pessoa, que é a terceira pessoa do singular, a pessoa ela ou ele, né? E para esse modo, que é o modo indicativo. Em geral, quando se trata de um substantivo ou de um adjetivo, a grafia vai ser diferente. Ao invés do U, a gente vai utilizar o L, né? Por exemplo, natal, farol, cachistal, avental, que são aí substantivos, né? E nós temos legal, fiel, espanhol, que já são adjetivos. Entretanto, há, são casos específicos, por exemplo, o sufixo, né, usado para indicar procedência, né, pertencimento aí, por exemplo, em relação a uma nação, né? E aí a gente vai utilizar o EU, que é escrito com o U, como acontece com o europeu, filisteu, hebreu, e aí a gente vai ter o EU e a finalização vai ser o U. Então, logo as palavras em que esse sufixo aparecer, elas devem ser escritas com o U no final, certo? Então, nós temos aqui dicas para não errar na hora de escrever as palavras terminadas em U ou em L. A primeira dica aí, alguns substantivos coletivos são formados a partir do sufixo AL, né, A-L. Então, bananal, laranjal, arreal, areal, perdão. Os adjetivos que são formados a partir de substantivos ou de outros adjetivos, como é o caso de causal, dorsal, pessoal, vão receber aí esse sufixo AL, que aí vai ter a finalização L, né? Neste caso, vai indicar relação ou pertinência. E os adjetivos que representam a referência, a semelhança, são grafados também com o sufixo aí terminado em L, que é, neste caso, o EU, como infantil, poeril, febril, senhoril. Os adjetivos formados a partir de verbos que indicam possibilidade de praticar ou sofrer algo são escritos com o sufixo VEL, né? Tem o L aí no final. Desejável, removível, corrigível. E quando o substantivo, ele está no aumentativo, uma das possibilidades é a utilização do sufixo com a terminação U, certo? Então, fogaréu, areu, mundaréu. Aí a gente vai lembrar aí da nossa primeira dica, que foi quando terminar em EU, né? Eu vou utilizar aí o sufixo EU, a gente iria colocar o U no final, certo? Então, nós temos aqui que substantivos e adjetivos vão ser terminados com L, com algumas exceções, como acontece aí quando o substantivo, ele é colocado no aumentativo e nós vamos ter o sufixo aí, EL, ou em outra situação, que é quando nós tivermos, indicar uma procedência, né? Que é o caso de glisseu, hebreu, europeu. E assim, qual é a diferença entre abril com U e abril com L? As duas palavras, elas estão corretas? Por que que elas estão corretas? Nós temos o abril com U, que indica o verbo abrir, né? Está conjugado aí na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo e nós temos a palavra abril com L, que já indica o mês do ano, né? Que a gente poderia colocar como um substantivo. Então, olha, o verbo com U, o substantivo com L. São palavras que são escritas de forma diferente, porém, têm a mesma pronúncia e têm significado diferente. O som é o mesmo, a escrita é diferente e o significado é diferente. Quando isso acontece, nós chamamos essas palavras de palavras homófonas, certo? E a gente vai falar sobre isso no nosso segundo momento. E as terminações RAM e RAM, né? R-A-M e R-A-O-T-I-U. As terminações RAM e RAM, apesar de apresentarem características semelhantes, elas vão se divergir, vão se diferenciar quanto às circunstâncias de uso. Imagina se vocês estivessem aí contando uma história que foi sugerida pela sua professora, né? E no meio da história surgisse uma dúvida. Terminaram ou terminarão? Gritaram ou gritarão? Caso isso aconteça ou tenha acontecido, não se preocupe. Faz parte de muitas dúvidas e dos muitos enganos que às vezes a gente comete aí é quando nós estamos redigindo, escrevendo aí um texto. O que não é aconselhável é a gente deixar essas dúvidas permanecerem sempre. Não é verdade? Para isso, segue lá aquelas dicasinhas que a PRO deu lá no início, de vocês procurarem um dicionário para verificar a autografia das palavras, de treinar, escrever, que é uma das técnicas mais eficazes, ler bastante também, que ajuda muito a gente em relação à ortografia, fazer uma avaliação da origem dos nossos erros, revisar as regras básicas aí, gramaticais, também podem ajudar vocês a superarem essas dificuldades em relação à escrita. Pois bem, um dos aspectos que devemos ter em mente é o fato de nós reconhecermos que essas terminações se referem às várias formas verbais que nós conhecemos. E o outro aspecto é que elas mostram muito semelhantes quanto as quando pronunciadas, né? Talvez esses sejam os motivos aí de tantas dúvidas. Dessa forma, o modo que a gente faz, deve fazer para que isso não aconteça é analisar as terminações em seus diferentes aspectos, né? Por exemplo, os alunos entraram agora. Os alunos entrarão agora. Qual a diferença aí desse entraram e entrarão? Entraram é algo que já aconteceu, certo? Os alunos entraram agora. Os alunos entrarão agora. Entrarão já indica futuro, certo? Então, analisando, vamos aqui aos aspectos. Entraram e entrarão. A pessoa verbal de entraram é a terceira pessoa, assim como a de entraram também. A tonicidade é diferente das duas palavras. Em entraram, entraram. O tra é mais forte, né? Então, nós temos aí a penúltima sílaba, como a sílaba mais forte, que se trata de uma palavra paroxítona. Já a palavra entrarão, o rão, é mais forte, que é a última sílaba. Então, se trata de uma palavra oxítona. As terminações são diferentes. O primeiro verbo aí, conjugado, termina com ram e o segundo com raotil. O sentido também vai mudar dessas palavras. Entraram é uma ação já concluída e entrarão é uma ação que ainda vai ocorrer. Então, entraram, está no pretérito perfeito do indicativo, o passado, certo? E entrarão indica aí o futuro do presente do indicativo. É algo que ainda vai acontecer. Resumindo, vamos ver aqui um vídeo. Olá, bonitos e bonitas. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luana Ensen, mais conhecida como Luana Maravilha. E hoje eu trouxe uma semântica diária muito necessária para vocês, hein? Mas antes, não esquece de já curtir o vídeo e enviar para todos aqueles amigos que fazem uma leve confusão aí na hora de mandar uma mensagem no WhatsApp ou fazer a sua escrita lá nas redes sociais, certo? Porque, olha só, hoje eu vou falar sobre o ão e o ão. Afinal de contas, eu devo escrever com a Tio ão ou a M, professora? Olha só, as duas formas são utilizadas e são desinências verbais. O que vocês precisam lembrar? A otio é o futuro, tá? Futuro do pretérito. Então, você só vai usar... Corta essa parte. Eu vou dizer de novo o que que é. Futuro. Repetindo. O a otio, olha só, é o futuro. Então, vocês só podem usar em ações que indicam o futuro que serão feitas daqui a algum tempo. Então, anota aí, futuro do presente. Já quando você quer dizer que fez alguma coisa, terminou, passou, você está se referindo ao passado. Então, a M é a desinência, o M em especial, do nosso pretérito perfeito. Vamos na prática, olha só. Vocês já fizeram exercício? Já terminaram o exercício? Pretérito, passado, a M. Escutaram a música que eu indiquei? Já escutaram? Passado, já fizeram. Vejam que até a pronúncia é mais suave. Agora sente a diferença. Amanhã entregarão as encomendas. Irão trazer ainda a ideia do futuro. João e Ana casarão em Júlio. Ainda não casaram. É algo que vai acontecer. Representa uma ideia futura, certo? Então, recapitulando rapidinho. Você quer passar uma ideia de futuro, algo que vai ser feito? Atiu e o. Mas se você quer dizer que já finalizou essa ação, muito simples. A M no final. Não erre mais nas suas redes sociais. E não esqueça de ativar o sininho para continuar recebendo as minhas dicas. Até a próxima. Assim, AM ou AM, como usar corretamente o AM e o AOTIU, no final dos verbos conjugados, na terceira pessoa do plural, que seria eles ou elas, os verbos terminados em AM referem-se ao passado. Os verbos terminados em AOTIU referem-se ao futuro. Então, se vocês forem escrever uma frase que ela deve ser escrita no passado, vocês vão utilizar o AM. Se vocês forem escrever uma frase que querem indicar em o futuro, ela deve ser escrita com AOTIU. certo? Bom, gente, resumindo aí, a ortografia, ela deve ser estudada com muito cuidado, certo? É muito importante que vocês se atentem aí à escrita para melhorar essa escrita de vocês, para que esse texto de vocês tenha qualidade, né? É preciso ter dedicação, é preciso ter tempo, é preciso ter paciência. Então, estude a nova ortografia, a nova ortografia que estava vigente desde 2019, mas foi obrigatório no Brasil a partir de 2016. Então, até mesmo na hora de olhar o dicionário, vocês têm que olhar quando é que foi produzido aí esse dicionário, né? Quando é que foi publicado esse dicionário, porque pode estar com a ortografia antiga, né? Sem o novo acordo ortográfico, aprendam a dominar a norma culta, separem um tempo aí para que vocês possam escrever, não ignorem os acentos das palavras, até mesmo escrevendo aí no WhatsApp, nas redes sociais, não crie o hábito de abreviar, né? Porque isso também pode gerar comodismo, né? E vocês podem utilizar isso na escrita de vocês. Evite oralidades de forma errada, como né, tá, porque isso pode fazer com que essas marcas da oralidade, elas passem a ser utilizadas no texto de vocês, certo? Então, evitem essas marcas. Não que vocês não podem falar. Oralmente, a gente pode estar falando quando a gente está em uma situação informal. Porém, vocês devem evitar essas oralidades dentro da sua escrita, certo? Mesmo que sejam redes sociais. Leia o seu texto sempre que você escrever em voz alta, né? Coloque uma entonação aí que aí vocês vão perceber o que está faltando de acentos, de pontuação, a própria escrita da palavra se está feita de forma correta ou não, né? E corrija quantas vezes forem necessárias, certo? A revisão é uma etapa muito importante. Então, nunca envie um texto, uma atividade sem que vocês façam essa revisão, certo? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza essa atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida e quiserem assistir a esse vídeo novamente, ele está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal do YouTube, na nossa playlist do quarto ano, ano letivo 2021. E assista quantas vezes vocês acharem necessários até que vocês compreendam o assunto direitinho. Se mesmo assim vocês continuarem aí com as dúvidas de vocês, faça anotação no seu caderno ou na próxima atividade, na própria atividade, perdão, e quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas com os professores de vocês, certinho? Um beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.